A Polícia Rodoviária Federal tem batido o recorde de apreensões de drogas aqui em Mato Grosso do Sul. Toda semana a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul faz uma grande apreensão de droga nas rodovias que cortam o estado. A BR-262 é rota do tráfico de drogas e constantemente os policiais logram o êxito em apreender grande quantidade de entorpecentes. Nós estamos aí num período, né, podemos dizer que período de safra, né, então infelizmente, né, tem aumentado muito o trânsito desses veículos, transportando esses elícitos. Não só em Água Clara, mas também aqui na região de Três Lagoas, Brasilândia, nós temos feito muitas apreensões nesses trechos aí, onde infelizmente, né, temos encontrado em ônibus até com pessoas com famílias, né, usam a família aí como escudo, uma maneira de tentar se esquivar da fiscalização, mas nós estamos atentos aí às várias vertentes que essas pessoas podem estarem aí fazendo para tentar desviar da fiscalização da PRF. E essas drogas vêm de onde, inspetor? A maioria delas, né, a maconha vem do Paraguai e a cocaína da Bolívia, né, então são duas rotas que nós temos, nós temos fronteira com esses dois países, né, e onde ocorrem aí as apreensões vindas dessas duas regiões aqui na nossa delegacia, nossa região aqui de Três Lagoas. Por ser fronteira com outros países e estados, as rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, Três Lagoas serve como rota para o tráfico. Todas as rotas que leva por outros estados, né, acaba passando pela rodovia, né, e é onde a gente tem atuado aí, tem trabalhado e tem conseguido êxito aí nessas apreensões. Com o novo traçado rodoviário em construção em Três Lagoas, que vai desviar o trânsito de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, O inspetor-chefe da PRF em Três Lagoas, José Torres, diz que não está prevista a construção de um novo posto policial no trajeto do contorno rodoviário, mas sim está previsto aumento nas fiscalizações. Não a princípio nós estamos trabalhando com aumento efetivo, né, acreditamos que com o anel viário, é, aonde vai ter um alívio aqui na cidade, mas também será um trecho que nós vamos ter que estar observando aí, é, para garantir aí de um trânsito seguro, e também evitar aí esses caminhos aí com essas pessoas que andam procurando aí carregar esses ilícitos, né. As drogas são escondidas em tanques de combustíveis, fundos falsos em pneus no meio de mercadorias, são várias as maneiras que os traficantes encontram para fazer o transporte dos entorpecentes. Eles fazem de tudo para tentar driblar a fiscalização da polícia nas rodovias, mas em algumas vezes não logram isto, já que a polícia tem usado novas táticas e tecnologias no combate ao tráfico de drogas. Temos algumas tecnologias, né, o scanner, temos também o canil, né, o grupo com cães, isso tem sido uma ajuda, né, fundamental no trabalho aí da, na apreensão dessas drogas que tem ocorrido aqui na nossa região. Além de drogas, a PRF tem apreendido outras mercadorias contrabandeadas, inclusive agrotóxicos. As ligações que nós temos nos municípios é pela rodovia, então é o caminho onde as pessoas, elas irão procurarem aí, percorrerem com essas cargas irregulares, né, essas cargas ilícitas. E estamos atentos para garantir aí uma segurança aí para aqueles que estão trafegando e também para a sociedade, né, eliminando que essas drogas, né, essas mercadorias ilegais aí que estão sendo aí levadas para todo o nosso território nacional. Tchau. Tchau.